Caminha de forma rápida a proposta da Prefeitura de Ribeirão de repassar 70, 70 milhões de reais para o consórcio pró-urbano. De volta o Felipe Urbinati explica toda essa história, um tanto quanto polêmica, né Felipe? Exatamente, André Bota, polêmica nisso. Nós estamos aqui no Terminal Evangelina, que é separado apenas pelo Parque Maurílio Biagi da Câmara dos Vereadores. Mas a Casa de Lei parece estar a anos-luz de distância da opinião da população que está aqui pegando ônibus todos os dias para trabalhar e para estudar. Porque os vereadores aprovaram a discussão com urgência, regime de urgência, para a votação do repasse dos 70 milhões de reais para as empresas do transporte público. Isso significa que a votação ocorrerá amanhã, na sessão de quinta-feira. Ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça a toque de caixa. Vai ser decidido amanhã mesmo se a lei é constitucional ou não, para que depois vá para a decisão dos vereadores sem o mínimo de transparência com o cidadão. Esse cidadão que vocês vão ver aí na tela, que está pegando ônibus nesse calor de Ribeirão Preto, esses ônibus de frota sucateada. Frota essa desde 2012, no mínimo. E essa discussão não prevê apenas o repasse dos 70 milhões de reais, como se isso já não fosse o bastante. Tem algumas surpresinhas aí no meio também. Se for aprovado, a Prefeitura está abrindo mão de cobrar das empresas do transporte público as tarifas de gerenciamento e fiscalização, algo que o ProUrbano hoje não paga. Aliás, não paga desde que foi firmado o contrato lá no governo do Darcy Vera. Também abre mão, cancela todos os processos administrativos que a Prefeitura abriu contra o consórcio ProUrbano. Isso, para o telespectador entender, são todas aquelas falhas, todos aqueles descumprimentos que foram cometidos pelas empresas e que a Prefeitura abriu uma investigação, abriu um processo que prevê depois uma multa ou até mesmo a judicialização, levar o caso para a Justiça, ao Ministério Público. E além disso, algo que deveria assustar muitos usuários é que esse projeto dá um prazo de apenas um ano. É isso mesmo. Apenas um ano para que o usuário faça uso dos créditos que tem no cartão. Se não utilizar o dinheiro que tem no cartão, o trabalhador perde todo este valor que vai ficar destinado para o uso do próprio consórcio ProUrbano. Não vai ver nunca mais esse dinheiro. Olha, quem é mais velho dá outro nome para esse tipo de manobra. Chama até de sequestro, né? Sequestro de valores. Mas aqui está sendo dado como um benefício para que o transporte coletivo, o transporte público de Ribeirão, utilize para o benefício do cidadão. Só é difícil acreditar que esse benefício de fato chegará ao cidadão, porque nós já vimos um repasse acima dos 17 milhões de reais, além de tudo aquilo que nós já pagamos por esse transporte. E esses 17 milhões de reais não se converteram em benefícios, em benesses para o público, o usuário. Nem mesmo os trabalhadores, que muitas vezes ficaram com o salário atrasado ou mesmo parcelados. Você que toma ônibus sabe muito bem que nós vivemos algumas greves durante a pandemia e depois do processo de retomada. Então, fica aí o nosso alerta. Amanhã, quinta-feira, sessão da Câmara, se você tem algo a dizer para o seu vereador, está na hora. André? Pois é, Felipe. É o que a gente já tem ouvido aí nos bastidores, né? Até parece que é moeda de troca, né? Ah, mas se aprovar esse repasse dos 70 milhões, eles prometem renovar a frota. E se não aprovar, então não renova a frota. Parece que está condicionado a coisa, né? É uma promessa de melhorar o serviço se for repassado esses 70 milhões de reais, o que é um absurdo. Vamos seguir acompanhando, cobrando o posicionamento dos vereadores e, claro, aguardando que a população também faça isso. Afinal, é a população mais humilde que depende do transporte coletivo. Obrigado, Felipe, pelas suas informações.